Ok Uhul Tem hora de dormir Foi pra dormir Ah foi mal Ah Boa Agora vou dar uma subidinha ali Hum? Hum 99 Yeah Uhul Tem cara aí Tem cara aí Bruno Tem cara aí Tá bom Pegou Só descer Bruno Nascinho Uff Aí sim Boa Aí sim Só uma hein É mano Vamo lá Só mais uma Ah Quero meu grife Ah Ai ai Ah ganhei o Sprout moleque Aonde? Caixinha? Agora na caixa Boa aí sim Só falta uma mano Meu Deus do céu bora Ai 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 Vamo lá hein É sim O negócio que o bagulho for Chibirão Bellinita Nossa de novo Tem que tomar cuidado Bora que bora Uau Dolly já ta girando Dolly já ta girando Safado Eita Das Não Desculpa Não Não Chibirão Quase mano Ai o Dolly já vai falar aí Vocês ta tirando Que tirante Calma Calma pai Você vai acertar o puxão já já Esse Byron curando a velha me enche o saco aí também. É, você tem que avançar, Bruno. Eu vou morrer aqui, eu tô da hora, mano. Quase, mano. Aí, boa. Nossa, o Dolinho fez a boa ali. Pega aí o meio, pega o meio. Sério? O Dolinho já tá atirando, já. Tá avançadão. Aí sim, já foi. Lembra, Bruno, você tem gema. Você tem gema. Sim, sim. O rebolo tem gema e vai lá no meio. Cavalo. Vai ser não, não é só também. Você vai pegar uma, né, tio? Eu achei que ia ficar lá, cara. O Dolinho grava o gol. Sério, louco. Pega, pega, pega. Não, não, não. Pega não. Nossa, o Dolinho jogou tudo. Nossa. Esse moleque é o capiroto, mano. Você é doido. Olha isso. Você é louco. Bicho animal. O Dolinho joga demais também, né, mano? Meu Deus. É fofo. Aí, Belly. Me vinguei, filho. Você é louco. Muito bom, mano. Muito bom. Aê! Grande grife na conta. Putz. Valeu, rapaziada. Você é louco. Tudo na conta do rebolo do Dolinho. Isso aí, tô devendo. Botaram na mochila e fomos. Resgataram o... O grife chegou. Aí sim, ó. Dona da loja de lembrancinhas da Star Park. O cara dando os negócios. Só na graninha. Tips. Gorjetas, gorjetas? Tá maluco? Cadê meu tipo? cadê meu tipo é aí sim gostei de ver em cê é louco aí sim muito bom muito bom muito bom em muito bom muito bom aí sim gostei do reboleiro tá de griff é a foto da thumb aí sim boa é isso fechamos valeu reboleiro mano foi brabo tá maluco é nós é nós é nós foi muito bom muito bom vou voltar lá valeu do olhinho seu lindo joga muito tá maluco um o 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 Vamos lá.